Trabalho, 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 trabalho Com o Elmano é mais trabalho Trabalho Eu sou Alberto Monteiro e sou médico Sou Elisvaldo e sou pedreiro Sou Thaís e sou professora Sou Maria de Jesus e sou doméstica Eu sou Josiane e sou estudante Eu sou Elmano e meu trabalho é fazer de Teresina Uma cidade melhor para a gente viver Trabalho que muda a vida da gente Trabalho que faz um futuro melhor Saúde é uma questão que precisa ser pensada de modo amplo Para Elmano, saúde não é só hospital e posto de saúde É também moradia digna, qualidade de vida, esporte e lazer É atendimento melhor, com qualificação profissional e concurso público Elmano fez o maior concurso público de saúde em Teresina Quase 3 mil contratados por concurso em apenas dois anos O que a gente observa no dia a dia é uma valorização do servidor público A qualificação, uma preocupação da prefeitura Então eu me sinto valorizado com esses cursos que são oferecidos Elmano investe também na melhoria da estrutura e em novos equipamentos Reforma e construção de hospitais municipais e postos de saúde Como no Monte Castelo, onde o hospital está sendo inteiramente reconstruído Muita gente nem sabia Nós derrubamos toda a estrutura anteriormente existente E fizemos, estamos fazendo aliás, um novo hospital Anteriormente ele tinha capacidade para 20 leitos E hoje a reforma que está sendo feita vai passar para 50 leitos Novos consultórios, laboratórios Enfim, uma série de componentes e equipamentos que não existiam anteriormente Elmano vai trabalhar muito mais Vai construir o Hospital Municipal do Coração Para atender melhor a população Elmano vai ampliar o Hospital do Matadouro E as maternidades do Dirceu e Buenos Aires Elmano vai criar o Centro de Diagnóstico por Imagem E oferecer exames hoje difíceis de realizar na rede pública Eu estou usando esse espaço para manifestar o apoio do Dr. Elmano Em reconhecimento ao trabalho que ele tem feito Na saúde, na manutenção das melhorias da educação Na melhoria de obras públicas como vias, eliminação pública Tem gente prometendo o que Elmano já está fazendo Como as UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas Elmano já está construindo a UPA do Renascença Que será equipada com urgência e emergência E vai desafogar o HUT Com a construção das UPAs vai ficar melhor Porque os pacientes de menor complexidade poderão ser atendidos Poderemos trabalhar assim com uma qualidade melhor para os nossos pacientes Elmano é bom de projeto e de realização Os recursos já estão assegurados para as duas novas UPAs Uma no satélite e outra no Promora E o programa Saúde da Família? Muitas unidades de saúde funcionavam em condições precárias E instalações inadequadas Elmano reformou, ampliou e construiu 25 unidades básicas de saúde por todos os bairros Beneficiando a população Nós estamos com o programa Saúde da Família Tirando de hospitais e de prédios alugados inadequados Uma unidade como essa vai integrar as 88 existentes Com a cobertura quase total de universalização do programa Saúde da Família Nos próximos 4 anos Elmano vai construir mais 14 unidades básicas de saúde Em diversos bairros da cidade Tem soluções que são mais simples e ninguém fazia Elmano faz Com o laboratório Raul Bacelar Antes funcionava só em horário comercial e de segunda a sexta Com o Elmano funciona 24 horas e todos os dias da semana Agilizando exames que podem salvar vidas Elmano também criou o Ambulatório do Trabalhador Um fica no Lineu Araújo Outro no Hospital do Diceu Diversas especialidades médicas Das 6 da tarde às 10 da noite Quem trabalha durante o dia Agora pode ser atendido Isso é respeitar as pessoas Quando surgiu esse programa Para mim foi uma maravilha Eu vim aqui ao Lineu Depois das 6 horas do meu horário de trabalho Me consultei Fiz a maioria dos meus exames no mesmo dia Eu espero que permaneça esse programa Para mim e com certeza para muita gente Foi uma maravilha Muita gente pode dizer Mas isso é só um calçamento Mas Elmano sabe Quando ele faz saneamento E os calçamentos espalhados por toda a cidade Está na verdade cuidando da saúde das pessoas E quando instala Quadra de esportes Pistas de caminhada Academias públicas nas praças Quando afasta nossos jovens Das drogas e da violência Também está cuidando da saúde Vamos fazer em cada zona da cidade Uma praça da juventude Complexo esportivo de lazer Com quadras de esporte Pistas de caminhada Pistas de skate Academias de ginástica Dentre outros equipamentos E o trânsito Hoje não é só um problema de mobilidade Mas também de saúde E ninguém cuidou tanto do trânsito Quanto é humano Mas isso é só o começo Nos planos de governo de Elmano Estão parques nas orlas dos rios Puti e Parnaíba Respeitando a natureza Valorizando nossos rios E oferecendo opções de lazer A quem vive na cidade O projeto de Elmano Se estende a humanização no tratamento Enfermarias estão sendo climatizadas E ações nos hospitais Levam alegria e carinho às pessoas A população chega ao posto de saúde É atendida Recebe a medicação Tem um atendimento odontológico Tem um apoio, todo o suporte Da assistência social Que trabalha em integração Com o município Além de tudo o que está fazendo Elmano ainda mostra Que soluções simples e criativas São fundamentais para a vida das pessoas Como o projeto Mutirão da Saúde Que está reunindo profissionais De áreas específicas Num esforço de atendimento Gente que esperava há anos Por uma solução Eu pensei assim O Mutirão é tanta gente Não vão atender bem E estou aqui, né? Estou aqui com meu filho Graças a Deus Muito bom, né? Está aí Tantas crianças Eu estou emocionada Porque tem tantas crianças aí fora Que realmente estava precisando Maravilhoso E chegou na boa hora As famílias, as mães Estão muito satisfeitas Com o atendimento E nós também Como profissionais A gente está se sentindo Até realizados, né? Em função de a gente estar sabendo Que estamos sendo útil De alguma forma Para o conforto dessas famílias E dessas crianças Para nós Saúde não é só hospital E posto médico É também boa educação Moradia digna Qualidade de vida Esportes Lazer Segurança do trânsito Enfim Tudo aquilo que faz a gente Viver mais e melhor E isso não é novidade Todo mundo sabe Que é melhor prevenir Que remediar Por isso Cuidar da saúde É também cuidar da cidade E das pessoas É assim que fazemos Conto com o seu voto Debate da TV Antena 10 E o Mano mostra preparo Equilíbrio E que é melhor Para cuidar de nossa cidade Realmente Tiveram tempo De fazer muita coisa Não fizeram Estão dizendo Que vão fazer agora Não é possível Agora Você está incomodado É que eu estou fazendo Você não fez Não você está incomodado Eu quis fazer um viaduto Ele entrou na justiça Para não fazer Tem um princípio De formação ética Você passou oito anos Aí não fez Se tem uma coisa Que deixa a gente Até ansioso Assim quase que desesperado Querendo que o poder público Resolva É a saúde E não é para menos Porque saúde é uma coisa cara E é tudo tão difícil Parece que nunca dá um jeito É um problema eterno E como eu já disse Quem tem problema de saúde Tem pressa Não pode passar anos Esperando o hospital Meses esperando consulta O nosso candidato É o Mano Ele tem projetos Para melhorar a saúde pública Em Terezinha Ele está fazendo Unidade de pronto atendimento Unidade básica de saúde Hospital E já contratou Por concurso Mais de 2.800 pessoas Na área 2.800 pessoas O que já ajuda muito Mas a cidade precisa mais E uma coisa que o é humano Está fazendo É pensar a saúde Além dos hospitais Quer dizer Esporte é saúde Trânsito melhor É saúde Saneamento então Como vai ser feito Na Vila da Paz Aí é que é saúde mesmo Melhorar as condições de vida Das pessoas É cuidar da saúde Pode ser por aí a saída Indo além dos hospitais Que cuidam das doenças E pensando em cuidar Da saúde das pessoas Como é humano Quer fazer Está fazendo E vai fazer Ô véi que trabalha Obrigado Obrigado.